Se não fosse por acaso te encontrar na contramão Um mistério nos seus olhos, um sorriso, um perdão Um ato falho com meu carro na central Deu um branco nessa hora, a distorção sentimental Discretamente nosso tempo congelou Com seu trânsito parado, meu coração parou Pondo em risco nossa nobre solidão Ameaçando o frio dentro do meu peito Sem qualquer alternativa ou direção Eu já devia estar rolando algum romance Pra nós dois Com seu trânsito parado, meu coração parou Dentro do meu peito Sem qualquer alternativa ou direção Eu já devia estar rolando algum romance Pra nós dois Ameaçando o frio dentro do meu peito Se não fosse por acaso te encontrar na contramão Um mistério nos seus olhos, um sorriso, um perdão Um ato falho com meu carro na central Deu um branco nessa hora, a distorção sentimental Discretamente nosso tempo congelou Com seu trânsito com seu trânsito Com seu trânsito parado, meu coração parou Pondo em risco nossa nobre solidão Ameaçando o frio dentro do meu peito Sem qualquer alternativa ou direção Eu já devia estar rolando algum romance Pra nós dois Ameaçando o frio dentro do meu peito Ameaçando o frio dentro do meu peito Ameaçando o frio dentro do meu peito Obrigado.